Vamos mudar de assunto porque a gente sabe que essa semana é decisiva também para o ex-presidente Bolsonaro, né? E ele, aliados, dão como certa a ineligibilidade do ex-presidente. Ele está preparando uma estratégia política, Carla. Que estratégia é essa? Olha, Diego, eu estava conversando com alguns auxiliares do ex-presidente Bolsonaro e é isso, assim, já estão meio conformados com essa questão aí da ineligibilidade. E aí, o que o pessoal da ala política, né, a ala jurídica é um outro departamento. E aí vão tentar recursos, etc e tal. Mas a ala política, a conversa que eu estava tendo com alguns deles, eles preparam. E aí eu achei curioso que uma fonte falou assim, a gente está montando uma estratégia caravana Lula, assim. Estilo caravana Lula, né? Que é tentar percorrer o país aí com discurso de vitimização, digamos assim, né? As caravanas do Lula começaram quando ele ainda estava preso em Curitiba. E aí o Haddad e outras figuras importantes do PT percorriam o país, né? Entoando aquela campanha Lula livre, né? E depois, quando o presidente, o então ex-presidente agora, o presidente Lula, saiu da cadeia, ele usou um pouco dessas caravanas também na pré-campanha, que nada mais é do que viajar pelo país, né? E aí o PL e alguns auxiliares do presidente estão tentando agora montar esse calendário de viagens pelo Brasil com esse discurso de que Bolsonaro teria aí uma perseguição política e que esse julgamento no TSE tem um caráter mais político e com essa estratégia de vitimização, né? Aí só tem uma curiosidade que uma outra fonte que eu estava falando, perguntei, mas essas viagens o Bolsonaro vai fazer como, né? O mesmo estilo da campanha e tal? A motossiata não dá para ter, por exemplo, né? Um instrumento que o Bolsonaro usou bastante durante a campanha eleitoral do ano passado, mas ali ele usava todo o aparato da própria segurança da república para poder mobilizar e fazer essas motossiatas. Agora, como ex-presidente, ele até tem direito a uma segurança ali privada, né? Alguns homens da Polícia Federal com ele, mas não dá para se montar uma motossiata assim rápido. E aí tem uma dificuldade, né? Uma outra fonte que eu estava falando confirmou essa questão das viagens, né? E aí eu falei, ah, então me passa aí os calendários dos próximos destinos, né? Para a gente poder dar as informações mais detalhadas. E aí a fonte disse o seguinte, Diego falou assim, olha, a gente está preparando, vai ser essa estratégia. Mas é no estilo caravana Lula, mas com o estilo Bolsonaro, ou seja, com um pouquinho de improviso em cima da hora. Bolsonaro tem aí aliados em vários estados, né? Tem aí no capital político grande, a gente lembra que as eleições foram bem divididas e tudo mais. E auxiliares políticos dizem que é o ideal, o objetivo, a estratégia deles é vamos usar isso para tentar fazer barulho nas ruas, colocando o Bolsonaro aí como uma vítima desse processo. Tentando colocar o Bolsonaro como uma vítima desse processo.